Lua Câmula, Altaneira Amor Cidade, Verde e Branco são as cores Da camisa bicolor A fazer seus jogadores Defendê-la com amor Eia pra frente, Tanabe Esporte Que o teu time vença De leste a oeste, de sul a norte Eia pra frente, Tanabe Esporte Que o teu time vença De leste a oeste, de sul a norte Não importa que a vitória Venha sempre a te sorrir Vens também a tua glória No saber vem competir Mas no lema de paulista A luta para vencer Os teus jovens esportistas Cumprem sempre o seu dever Eia pra frente, Tanabe Esporte Que o teu time vença De leste a oeste, de sul a norte Eia pra frente, Tanabe Esporte Que o teu time vença De leste a oeste, de sul a norte De leste a oeste, de sul a norte De leste a oeste, de sul a norte Eia pra frente, Tanabe Esporte Que o teu time vença